Omn'e Sancti e Sancti e Vem, ora até Vó Nobre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 9 de março, a igreja tem a alegria de celebrar a memória de Santa Francisca Romana. Ela nasceu no ano de 1384, numa família nobre e cristã. Desde jovem, manifestou uma grande piedade e uma grande atração para a vida de oração e de penitência. Ela também gostava de se recolher para estar a sós com o Senhor. O seu desejo era tornar-se freira. Por causa disso, ela buscava a instrução das coisas da fé e a prática das virtudes cristã. Quando adolescente, Francisca era vista como um anjo de doçura e de delicadeza para com todos. Porém, a família de Santa Francisca tinha outros planos para ela. O seu pai tinha prometido ela em casamento para um nobre chamado Lourenço. Por obediência a seu pai, ela se casou. Lourenço era um homem cristão que procurava viver a sua fé. Por isso, mesmo casando contra a sua vontade, ela viveu uma vida feliz no seu casamento e teve seis filhos. Eles viveram a fidelidade, o amor e a paternidade evangelizadora. Eles evangelizaram os filhos que também se tornaram grandes cristãos. Além disso, sempre que possível, ela praticava a caridade com os necessitados. Lourenço não podia se dedicar a essa caridade, mas liberava Francisca para que pudesse fazê-la. Aos poucos, a obra de evangelização e também de caridade Santa Francisca começou a se expandir, a ponto dela transformar a casa rica dos pais num asilo-albergue-hospital para os mais necessitados. Diante do seu incansável trabalho caritativo, ela foi reconhecida como Mãe de Roma. Ela frequentava, nesta época, a abadia de Santa Maria Nova, dos monges beneditinos. Lá, ela teve contato com ricas matronas de Roma e as convenceu para que também elas trabalhassem na caridade para com os pobres. Por isso, ela fundou uma espécie de Instituto de Mães de Roma. Tratava-se de organismos sem votos, sem regras e sem hábito, formados pelas mães romanas. Elas viviam o seu cotidiano e eram convidadas a uma prática de vida de oração e também uma prática de caridade efetiva para com os mais necessitados. Terminada a guerra, o seu marido Lourenço voltou para casa e muitos dos seus bens foram restituídos. Com a graça de Deus, ele continuava apoiando a obra caritativa de Santa Francisca. A sua santa esposa conseguiu, através de oração e de conselhos, fazer com que ele perdoasse os seus inimigos, aqueles que ele havia adquirido durante a guerra. E ela conseguiu o seu intento. Antes de falecer, o seu esposo viveu uma vida reconciliada com Deus e com seus inimigos. Após a morte do seu marido, Santa Francisca intensificou o seu trabalho junto com os pobres. A essa altura, cinco dos seus filhos já tinham falecidos. E quando o último sobrevivente se casou, ela entregou o governo da casa à sua nora. A sua nora que havia conhecido a fé cristã e havia se convertido pelo testemunho da sua sogra, Santa Francisca. Depois disso, Santa Francisca e suas companheiras fundaram a Ordem das Irmãs Oblatas Olivetanas de Santa Maria Nova. Em 1433, dez destas oblatas receberam o hábito religioso e começaram a viver em comunidade. Pouco tempo depois, o Papa Eugênio IV instituiu a congregação, dando-lhe o nome de Congregação das Oblatas da Santíssima Virgem. E depois da morte de Santa Francisca, este nome foi mudado para Congregação das Oblatas de Santa Francisca Romana. Mesmo depois da sua morte, a congregação continuou com o seu trabalho de evangelização e também de caridade. Santa Francisca Romana, ao ingressar na mesma congregação que ela fundou, ela quis começar como postulante. Mais tarde, ela foi eleita como superiora e exerceu esse cargo com humildade e santidade, procurando sempre descobrir qual era a vontade de Deus para aquela congregação. Ela viveu apenas três anos na congregação e depois faleceu. Santa Francisca Romana também era conhecida pelos seus dons sobrenaturais. Muitos milagres e prodígios aconteciam por sua intercessão, especialmente no serviço dos pobres. Ela também teve visões místicas do céu, do purgatório e do inferno. Ela também tinha a graça de ver o seu anjo da guarda e o combate entre as forças satânicas e as forças celestiais. Muitas vezes ela teve colóquios com Jesus Cristo e com Nossa Senhora. Quando ela teve a visão do céu, diante da grande felicidade que ela experimentou e viu no céu, ela dizia que todos os sofrimentos da terra não tem nem comparação com a felicidade do céu. E por isso ela tudo suportava com paciência e perseverança. Também ao ver o sofrimento do inferno, ela se colocava em oração pedindo a Deus que livrasse ela e todas as pessoas daquele tormento, porque viver longe de Deus era o maior tormento do inferno. Com quase três anos na sua congregação, a sua última semana de vida foi de intenso sofrimento. Ela suportou os mesmos sofrimentos com muita paciência e amor e aproveitou para dar as últimas orientações das irmãs. Ela faleceu no dia 9 de março de 1440, aos 56 anos de idade. O seu funeral precisou ser estendido por três dias para que toda a cidade de Roma pudesse despedir dela. Ela foi canonizada no ano de 1608 e ela recebeu o título de Santa Mística da Igreja. Nesse dia em que celebramos esta grande mulher, esta mulher que foi esposa, foi mãe, foi viúva e religiosa, ela tem muito a nos ensinar hoje, especialmente pela sua obra de caridade. Ela era uma mulher de intensa caridade, mas onde é que ela encontrava forças para exercer essa caridade? Na sua intimidade com Deus, porque também ela era uma mulher mística, uma mulher de intensa intimidade e amizade com Jesus. E também diante das suas revelações, nós somos convidados a pensar no céu, no purgatório e no inferno. Sim, essas três realidades existem e nós aqui nesta vida estamos escolhendo aonde queremos passar a nossa eternidade. É claro que se perguntássemos a qualquer pessoa, onde você quer passar a sua eternidade, com certeza falaria no céu. Ninguém em sã consciência falaria que gostaria de ir para o inferno. Porém, o que faz mesmo as nossas escolhas não é aquilo que nós falamos, mas são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Hoje, Santa Francisca Romana nos ajuda a refletir. A partir das escolhas que fazemos, o que de fato estamos escolhendo para a nossa eternidade? Ainda é tempo de mudança de conversão. Estamos na quaresma, um tempo propício, e que o Senhor nos espera de braços abertos para nos perdoar. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santa Francisca Romana, esta santa, Senhor, que viveu uma vida de profunda intimidade e contigo na oração, e por isso o Senhor teve visões místicas do céu, do purgatório e do inferno. Dá-nos a graça, Senhor, de, pela sua intercessão, viver uma vida de tal forma que possamos ir para o céu. É o céu que queremos ir, Senhor. E por isso, queremos nos empenhar para que esta vida, a vida presente, seja vivida de acordo com a Tua vontade. Porque, Senhor, queremos ir para o céu, e no céu não podemos entrar, se não cumprimos a Tua vontade. Por isso, dá-nos a graça de imitar as virtudes e a vida de Santa Francisca Romana, e alcançarmos o céu como ela mesma alcançou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Amém. 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 Amém.